Mais um assunto polêmico aqui no canal. A gente vai falar sobre relação patrão-funcionário na música e o cenário da pandemia. Logo depois da vinheta, a gente vai trocar ideias sobre esse assunto. Então salve que salve rapaziadinha! Tá começando mais um programa aqui no Diplomata News, trazendo mais notícias sobre o mundo do brega. Sim, aqui é o Brega Pernambucano. Eu sou o Dudu Diplomata, se você não me conhece, sou o Diplomata Musical, DJ e produtor pernambucano. Tô aqui trazendo notícias pra você ficar ultra atualizado sobre o cenário musical, tá? No vídeo de hoje, a gente vai trazer o Rogério Som. Quem não conhece é um cantor de brega romântico aqui do estado. Muito conhecido, já estourou muitas músicas. E foi um áudio que foi vazado sobre uma situação que aconteceu entre o pessoal da banda, né? E ele, os funcionários da banda, e ele também, referente, enfim, ajuda no meio dessa pandemia. No meio dessa situação que tá acontecendo, os funcionários se reuniram pra falar com ele. E ele, depois, prontamente respondeu esses funcionários também. E você vai ver o que aconteceu. E depois a gente vai trocar ideia sobre a opinião dessa situação. Mas antes disso, eu tenho que convocar você por gentileza. Se você não é inscrito nesse canal, vem aqui abaixo, ó. Aperta no botão vermelho e já passa a ser inscrito e faça parte da embaixada mais famosa desse YouTube. Que é a Embaixada Diplomata Niso do Vão Diplomata, tá? Se você gostar do vídeo no final, por favor, mano, ó. Deixa seu like pra fortalecer muito o trabalho aqui. E mais ainda, eu preciso saber da tua opinião. Deixa aqui teu comentário. O que é que tu acha sobre o vídeo? Que lado você tá? Com gentileza, me ajuda aí nessa batalha que a gente tá correndo atrás. De buscar as horas, de monetizar o canal. E isso vai fortalecer muito, muito, muito mesmo aqui no canal. Então, vamos que vamos pro vídeo. E depois vai ter a nossa opinião referente a essa situação, tá bom? Boa tarde, Rogério. A banda se reuniu aqui pra conversar. Porque, assim, esse tempo todo tu nunca ajudou ninguém, nem nunca ajudou a gente, nem nada. Nem procurou saber de nada, de ninguém. E a gente quer saber como é que vai ficar, né? Na nossa situação, esse tempo todo. Quase dois anos de pandemia e tu nunca ajudou ninguém a nada. Deixou todo mundo a nada, até hoje. E, assim, saber como é que vai ficar, né, velho? Porque se não tiver condições, aí, se você não quiser ajudar, nem nada, aí a gente vai procurar nossos direitos, entendeu, meu velho? Aí você diz aí, quiser marcar alguma coisa pra conversar, todo mundo, a gente marca aí, aí todo mundo conversa. Diga aí, fica a sua disponibilidade aí, né? Pô, Disso, é, vê só. Disso e a galera aí que tá reunida aí, eu não tenho obrigação com ninguém, não, pô. Acho que todo mundo aqui é adulto, não é verdade? E tu tem dois pés e tu tem duas mãos pra trabalhar, né? Do mesmo jeito que ninguém me ajudou, eu não vou ajudar ninguém, não, pô. Até porque tu sempre trabalhou pelo que tu trabalha, né? Não só você e todos. Aí é o seguinte, pô, se qualquer coisa aí, procura o direito, tá ligado? Procura o direito, você e a galera que você se reuniu, né? Até porque ninguém nunca ficou devendo nada a ninguém, né? Acho que tu é de maior e os demais aí são de maiores. Tem dois braços e dois pés pra trabalhar, né? E tô dizendo, acho que eu não tenho obrigação com ninguém, certo? Tu e todos foram pagos por tudo que fez, não é verdade? Acho que ninguém aqui, eu principalmente, eu acho que eu não tenho com o que te ajudar em nada, não, pô. Tá ligado? Acho que aí vocês procuram dele, pô. Acho que cada um que quiser procurar o direito aí, fica à vontade, beleza? Forte abraço. Admiro, sabe o que eu admiro, bicho? É a galera, vem pedir a renda ao cara, eu ajudo, ajudo. Porque tudo isso, tu já tá ultrapassado faz tempo, tá ligado? Tu já tá ultrapassado faz tempo. Acho que não tirei tudo a banda em consideração, tá? Tu, em consideração. Porque tu já tá ultrapassado já, tá ligado? Então, não tirei pela consideração que eu tinha só isso. Que é obrigação contigo, não tenho não, pô. Tu era praticamente freelancer, pô. Tá ligado? Tu ia quando tu queria, quando tu não queria, tu não queria ir. Arrumasse uma mulher de fake, tá ligado? Fosse atrás da negra, abandonasse a banda, arrumasse outro guitarra, eu tenho foto que eu ia tocando com a gente. Então, ninguém tem obrigação contigo, não. Tá ligado? Não era o quê? Ajudante de paulista, não meu. Não trabalhava pra mim, trabalhava pra paulista. A Landelon trabalhava pra Paulinho. Então, tô fora da parada aí, tá ligado? Acho que quem quiser procurar o direito, procure, velho. Pronto, quem escutou, escutou. Botei agora num grupo aqui, eu vi quem ouviu e quem deixou de ouvir. Beleza? Tô esperando aqui a intimação chegar aqui. Que é o único endereço que se diz que eu tenho propriedade. Eu não, minha mãe, né? Que pela justiça, por tu, eu não tenho nada na vida. Só o dia e a noite. Aí tu não aguarda aí, fica com Deus. E a guitarra, pô, tu entrega, isso é paulista. E não é tua, não. Tranquilo? É, guitarra. E quem tiver treinando onda aí, o Dudu também, eu não sei como é que tá nessa onda aí. Se tiver também, devolve o teclado também. E não tem estresse, meu irmão. É a vida que segue. Gente pra tocar, nem o Falta. Bora lá, muita coisa, hein? Muita coisa pra gente trocar ideia, pra gente, enfim, falar sobre a situação. Vamos pra primeira parte, tá? O contexto geral que vocês viram aí. Por um lado tem a banda, que tá sem trabalhar. Claro, todo mundo tá sem trabalhar, não só o cantor, né? Que tá sem trabalhar. E o outro lado tem o cantor, né? Que é o grande gestor de tudo, o projeto. O grande, a grande cabeça que tá ali também, né? É a cara da situação do projeto. Tem um lado tem, tem um, e o outro tem. Mano, se as grandes bandas estão demitindo os funcionários, você vê o caso do Elis Afadão, demitindo muitos funcionários, porque a gente sabe, né? O cenário dessa situação atual que tá acontecendo, né? Imagina as pequenas. As pequenas que eu falo assim, as menores, tá ligado? Não tô falando que a banda é pequena em termos de qualidade e outras situações. Mas de porte, melhor, de menor porte. Imagina. A diferença desse aqui, pra esse aqui, é que eu acabei de falar, do Wesley Safadão. Pra essas bandas, é uma coisa chamada Contrato. Contrato, tá? Muitas das bandas, muitas das bandas não. Eu acredito, vou chutar até um número aqui significativo. 85% dos projetos musicais que trabalham aqui dentro do estado, isso de MCs, bandas oficiais e tudo mais, trabalham sem contrato. 85% trabalham sem contrato. Eu já trabalhei com várias. E, pra falar a verdade, foi muitas das vezes o que me motivou a buscar meu caminho. Porque, tipo, uma situação atual agora, de pandemia e tudo mais, eu sei que a banda tá sem show e não tem como se virar. Mas o cantor tem como se virar no digital. Tem como compor, tem como trabalhar, lançar CD e assim vai, fazer live, trabalhar com canal e assim vai. Pode, baterista, guitarrista, essa turma aí, ó. Veja bem, eu tô do lado de um ou de outro. Tô levantando as questões aqui. Tô levantando as questões aqui. O que ele falou tá correto. Todo mundo recebeu o que foi trabalhado. Ou seja, aquela velha galinha, né? Como se fala, né? Vou lá, vou comer essa galinha, que a galera fala. Ou seja, tocou, recebeu. Tocou, recebeu. Não tem vínculo, aspas, aspas, empregatício no papel. É de boca. Quantos, mano, já trabalharam anos com empresários e no final que quebraram a relação e não tinha nenhum contrato firmado. Você vai dizer, dedo, é difícil. O negócio desse ia acontecer e tal. Atualmente, o que acontece quando alguém vê que alguém tá estourando ou alguém estoura um som? Já oferece logo o contrato pra te, ó, prender. Pra te prender. Quando tu estoura um som, tu canta uma música, estoura uma música na pista, já te bota logo pra te prender. Não, eu vou trabalhar e tal, isso aqui, isso aqui. Por que não acontece o mesmo com a banda? O contrato só rola com o cantor, o empresário com o cantor. Mas por que não acontece geralmente isso com a banda? Tá ligado? Isso eu tô falando aqui. Muitas das vezes que acontece. Se você tá num grupo que não é, que não faz isso, que tem contratos com seus funcionários e tudo mais, não precisa nem responder. Eu tô falando com a boa parte que trabalha aqui dentro do Estado, sem contrato. É tudo de boca. Por isso que vocês veem muito, muito, entra e sai de gente. Pulando que saiu de uma banda, foi por outra banda. Pulando que saiu de uma banda, foi por outra banda. Ele mesmo sentou aí os músicos que trabalham com outras bandas também. trabalham com outras bandas e simplesmente vão lá comer a galinha quando estão em casa ou quando estão sem show em outras bandas. Por isso que muitas vezes é bom firmar tudo, é bom saber tudo. Realmente, não tem. Mas se você for ver pela lei, pela lei, pelo tanto de frequência que você trabalha na semana, é que nem aquelas empregadas, sabe? Você tem, você tem fardamento, você tem frequência de trabalho, horas trabalhadas, subordinação. Sacou? Se você for atrás, você vê que tem, as bandas tem que ter isso. Tá ligado? Toda banda tem que ter isso. É uma atividade. Se não, você tem que oferecer o seu serviço como prestação de serviço. Eu sou guitarrista, tenho que oferecer como prestação de serviço. Mas a grande maioria não tá afim de saber disso. Quando surge uma situação desta aí, sem direito. Totalmente sem direito. Ele tá coberto mesmo de razão, de situação. Eu até falaria um tempo atrás que é complicado. Diz assim, ah, mano, e a banda fica como e tal, não sei o quê. Só que dadas as situações, tá difícil pra todo mundo. Tá difícil pra geral mesmo. E aquele negócio, rapaziada? Fica quem quer na situação, tá ligado? Apesar de muitas vezes a gente achar que é essa parada, ah, é a questão de quero ver quem é quem, quem é família, quem vai estar na hora difícil, não sei o quê, não sei o quê. Tá ligado? Que muitas vezes quem tá em cima joga na sua cara isso. Diz assim, ah, eu quero ver no difícil. Na hora do fácil é muito bom, quero ver no difícil. Agora é a hora do difícil. Sacou? Agora é a hora do difícil. E aí? É o que eu digo, mano. A gente tem que se reinventar, tá? Músicos, músicos, tem que se reinventar no meio do mercado. Se ficar nessa, se a situação atual da pandemia durar 10 anos, como é que fica? Você vai ficar esperando a boa vontade do cantor, do empresário, da produtora, você vai ficar esperando a boa vontade dele lhe ajudar ou você vai buscar uma solução pra sua vida? Ele mesmo falou. Cada um tem dois braços, duas pernas. Tem que se reinventar, rapaziada. Tem que ter plano A, plano B e plano C na situação, tá ligado? Eu falo porque, mano, curiosamente eu tava numa banda e eu mesmo tomei a iniciativa de eu sair antes mesmo de começar tudo isso, sem saber que ia começar tudo isso. E passei a seguir a tomar conta do meu caminho. Acredito que eu teria muita raiva, mano, se eu tivesse numa situação como essa desses caras, esperando alguma posição referente a isso, referente a ajuda, tá ligado? Ter minhas respostas todas lá no vácuo sem receber um tipo de resposta ou então receber um tipo de resposta como essa do Fica Quem Quer. Sacou? Mas é isso. Essa aqui é a minha opinião. Eu preciso saber da tua opinião. O que é que você acha sobre essa situação? Deveria ter ajuda? Deveria ser firmado um contrato? Deveria não ter ajuda? Ele tá certo? Me conta aqui nos comentários o que é que tu acha sobre essa situação aí do Rogério Sonho e sua banda, tá? Vai fortalecer muito, vai me ajudar muito, tá? Deixa teu like se tu gostou do vídeo, tá? Deixa teu like que fortalece pra caramba aqui no canal e por fim se tu não é inscrito, ó clica nesse botão vermelho e também aproveita e já clica no sininho pra ativar as notificações, tá? Eu vou ficando por aqui já desejo pra você que você fique com Deus, ó grande beijo forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo com certeza Tchau